Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Ibagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui é o meu lado, é o senhor Caio Maranho Maia. Tudo bem, Caio? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí. E hoje muito feliz de estar falando com um dos maiores baixistas da história do heavy metal brasileiro, Fernando Quezada. Seja muito bem-vindo, Fernando. Imagina, começou bem, depois eu te dou aquele troco lá que prometi pra você falar isso pra mim, hein? Obrigado. É um prazerzão estar aqui, Caio, Manu, muito legal estar aqui hoje com vocês aqui. Sempre assisto as entrevistas, tudo, então sempre fico muito contente de poder participar aqui, valeu mesmo. Maravilha. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se já é inscrito, ativa as notificações. Deixa o like pra fortalecer o canal, o engajamento e tudo mais, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix. E bora pra nossa entrevista. Eu quero começar a entrevista, Fernando, citando uma entrevista recente que eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer com o James Labrie, do Dream Theater. Inclusive eu vi que você compartilhou um trecho lá no seu Instagram. Ele falou de você na entrevista que ele nos concedeu e citou o projeto School of Rock. Então eu queria saber como é que você começou a trabalhar com esse projeto e o que você pode dizer sobre o School of Rock. Legal. Primeiro, quando eu vi a entrevista dele, fiquei super contente porque o Labrie foi um cara incrível de conhecer. Acho que teve duas pessoas que eu fiquei muito feliz de conhecer na vida. Outras várias, mas essas duas específicas que eu sou muito fã, que foi o Russell Allen e o Labrie. E o Labrie foi um cara muito gentil na turnê, em todos os lugares, tudo. Então a gente manteve contato depois do que a gente tocou junto e tal. E eu acabo sempre contando pra ele o que eu tô fazendo aqui. Ele é um cara super preocupado com a questão da música na juventude, da música nas crianças. Ele tem um filho que é músico. E como eu tô dentro do projeto da School of Rock, que é um projeto americano e canadense, né? Que tá do lado dele ali também. E eu tô tocando a parte do Brasil aqui. Então eu sempre vou contando pra ele tudo o que vai acontecendo. Eu fiquei muito contente de ver quando ele respondeu, porque aquilo é o nosso maior pagamento possível pelo que a gente faz. De realmente perceber que a gente incentivando a música na criançada, incentivando o rock na juventude e tudo mais, a gente realmente vai ter outras gerações que se tornam possíveis e capazes de fazer o que eles quiserem da vida. Porque se você toca um instrumento, sobe no palco e ouve música e faz música, você pode fazer qualquer coisa da sua vida. É isso que a gente tenta passar ali pras crianças. Então, muito legal ver esse feedback dele na School. Eu tô no projeto da School aqui pra comprar mais anos, né? Que eu tô dentro. Eu fiquei durante dez anos com outra escola de música, né? E aí a gente acabou agregando essa escola de música dentro da School of Rock. E é um grupo hoje com 360 escolas no mundo. E aqui no Brasil a gente tá indo pra 40 escolas aqui no Brasil agora. E eu fiz essa parte mais central aí da massa franqueadora como um todo. E a gente vai aí hoje com 780 professores, com mais de 10 mil alunos aí. Então tá bem bacana ver o rock propagando assim. Que legal, cara. E aproveitando o gancho, como é que você conheceu o James Labrie? E quais lembranças que você tem do período que vocês passaram juntos com a Noturno? Cara, o Labrie, né? A gente... Quando a gente tava gravando com a Noturno, a gente ficava sempre... A gente adora participação especial, né? A gente adora tocar com todo mundo e tal. Então, a gente já tinha feito com o Russell, tinha feito com o Michael Kiske. O Labrie era uma outra pessoa que a gente queria demais, né? Poder fazer alguma coisa com ele. E a gente tinha tentado contato algumas vezes com o empresário, mas não tinha conseguido, né? Aí um amigo dele, que é do Sul, aqui do Brasil, que falou... Pô, eu consigo ir direto ali, né? Falar com ele. E a gente conseguiu contato. Não nos conhecíamos, assim, de turnê, nada. Apesar de já ter tocado no mesmo avenue, né? Do Green Theater. Mas não nos conhecíamos. E aí a gente acabou mandando umas músicas pra ele. Ele foi super, né? Cavalheiro ali. E a gente começou a se falar. E a gente se conheceu virtualmente mesmo, né? Nessa questão dos shows. E quando a gente convidou ele pra vir pra cá pra fazer o show, a gente falou... Ixi, vai voltar a tocar em lugar menor, né? Vai fazer uma tour ali, não tão... Não nos modos do Green Theater. Isso preocupou um pouquinho a gente. Mas ao mesmo tempo, foi o desafio. A gente falou, pô, vamos levar um desafio pra ele. Ele topou, o empresário dele topou. Então a gente se conheceu desse jeito mesmo. Até isso é uma coisa que eu sempre falo pros alunos que querem, né? Ou quem tem banda que quer fazer isso. Gente, isso é uma coisa tão legal de se fazer. E é tão simples de se fazer. Você se conectar com músicos e achar o contato. E hoje com a internet você acha o contato de todo mundo tão rápido, né? Então isso é muito legal de se fazer. Na época, lá atrás no Xamã, quando ainda tava lá no Orkut. E lá no começo ainda, o Xamã não tinha tanta essa facilidade. Mas hoje tem uma facilidade muito grande. Então a gente conheceu ele fazendo isso que é prospecção mesmo aí na internet. Que legal. E ele achou de boa tocar em lugares menores? Foi tranquilo? Não, foi tranquilão. Ele tava felizão, assim. A gente foi no Sushi um monte de vezes. Foi ele. Adorava. Então ele foi conhecendo as coisas aqui de São Paulo, do Brasil. Mas acho que ele teve até um momento mais de passear do que ele tem normalmente numa turnê do Dream Theater, que é mais correria, né? Ele acabou ficando aqui bastante tempo. Então a gente conseguiu passear muito com ele. Comer bastante. dar um monte de volta e tudo mais. E ele gostou. Ele falou que sentia... Ele usava esse termo. Ele falou, cara, tô me sentindo de novo no começo da carreira. Tô me sentindo feliz e tal. Então foi muito legal ver ele desse jeito, né? E assim, eu nunca imaginei que ele seria tão gente fina, né? Eu, pô, na minha cabeça, falei, pô, o cara tá acostumado a ouvir o Petruch e o Miang. Tipo, tudo ali vai ouvir eu agora no fone ali. Tô ferrado, né? Mas no final do final, tá tudo certo. Que legal. Queria falar um pouquinho sobre o Projeto Any, que ele surge como um projeto mesmo, né? E depois, principalmente da saída de vocês da Noturno, você e do Juninho, ele ganhou um protagonismo maior. Vocês chegaram a fazer uma collab com o Russell Allen. Só que desde o último vídeo, acho que foi do cover do System of a Down, se eu não me engano, acho que foi o último vídeo. Eu não vi mais nenhuma novidade de vocês. Como é que anda o projeto atualmente? É, realmente assim, o nosso projeto, a gente começou numa turnê que a gente tava numa turnê da Europa, né? Da Noturno. E nessa turnê, foi a última turnê da Europa que a gente fez com a Noturno. E aí, eu e o Juninho, a gente começou com esse projeto ali durante a viagem, né? E eu adoro violão, é um instrumento que eu mais gosto de tocar, assim, é o violão, não é mesmo? Então, a gente começou a fazer essas versões, essas coisas assim, e a gente soltou sem pretensão nenhuma. Mas no final, a gente acabou fazendo bastante show, a gente fez, lançou mais de 40 vídeos e tudo mais. E a gente começou a fazer esse trabalho com o Russell, que a gente gravou seis músicas, na verdade, com ele. Estão gravadas. Inclusive, a gravadora quer me matar, porque a gente não soltou ainda. Mas é mais uma culpa minha e do Juninho, na verdade, porque os dois acabaram entrando num loop ali de trabalho. O Juninho, com as produções dele ali na Netflix, né? Com algumas coisas assim, eu aqui com a Scoot, a gente acabou entrando num loop meio doido, que realmente a gente falou, ó, não dá pra gente fazer nada na correria, então vamos esperar um pouquinho. Então, nossos planos, na verdade, agora, a gente tá lançando mais uma música com o Russell ainda, né? Ainda perto agora aqui do finalzinho de outubro, né? Então a gente vai lançar mais uma, né? Que já tá gravada. E aí até meio, até o, mais ou menos aí, o meio de novembro, por aí, meio de dezembro, a gente deve tá lançando todas, né? Que a gente fez com ele. Foi uma história muito legal, que na verdade, o Russell é outra pessoa que a gente se fala bastante, né? Então a gente adora ele, pô. Quando eu fui lá a primeira vez, cara, né? Eu cheguei na casa dele pra gravar o negócio da Noturno, ele tava lá, ele fez um churrasco, pra gente, com o chapéu de chefe, com o avental, e ele falou, cara, sai do hotel, fica em casa aí, né? A esposa dele não achou uma boa ideia, não, mas ele achou. Mas aí a gente acabou pegando uma amizade boa, e sempre se falava, um dia o Russell me ligou e falou, cara, eu tô com umas letras aqui que eu fiz pra minha filha, né? Que a filha dele é autista. Tô com umas letras aqui que eu fiz pra minha filha, pra minha família, só que não cabe dentro muito de uma música tão pesada. Então, pô, o que você acha de eu fazer junto com ele e tal? E a gente acabou criando essas músicas com essas letras, né, ali pra fazer. Então, como é uma coisa com bastante sentimento dele ali envolvido também, então a gente não quis fazer nada muito na pressa, então a gente vai lançar agora no final desse ano. E espero que no ano que vem a gente consiga ajeitar a agenda aí pra fazer mais algumas coisinhas, né? Hoje, amanhã, na verdade, tô hoje falando aqui, hoje é sexta-feira, né? Mas a gente tá indo pra Ribeirão fazer um show, que é o nosso segundo show do ano, na verdade. É o que deu tempo, a gente vai fazer agora em Ribeirão Preto. E vai fazer um em São Paulo ainda aqui no final do ano, né? A gente vai soltar daqui a pouquinho aí pra fazer em São Paulo no final do ano. Mas é isso aí. Mas a gente adora o projeto, é muito divertido. Realmente a gente é a gente mesmo ali. Não que os outros a gente não gostasse, é noturno. Eu sempre amei a banda também e tudo. Mas acho que no N é legal que a gente tenha essa habilidade de poder falar Juninho, agora não vai dar. Aí o outro, agora vai dar. Mas quando dá, fica sempre legal, né? Então, vamos seguindo assim. Você pode dizer que o ano de 2023 vai ser mais movimentado pra N em termos de shows do que 2022? Ah, com certeza. Com certeza. Porque eu acho que é o seguinte, né? Cara, nas vidas profissionais, não só na vida profissional da parte só do músico executor, né? Mas, na outras coisas, 2020 foi um ano muito difícil, né? Pra todo mundo aqui, quem tem escola, quem tem produtora, quem tem... Foi um ano muito complicado e muito difícil de entender. Em 2021, a gente começou a se reestruturar de novo, começou a entender o que estava acontecendo, mas mesmo assim foi cheio de altos e baixos. Então, a gente tinha aquela insegurança e tudo mais. 2022 foi um ano de reestruturação, acho, pra todo mundo. Assim como pra gente, em todas as escolas pelo Brasil. Desde as escolas de Florianópolis até Rondônia, São Paulo, BH, todas as escolas, todas passaram pela mesma coisa e todas se reestruturando nesse ano. Então, foi um ano de muito desafio profissional, pelo menos pra mim, assim. Então, não deu muito tempo. Mas, 2023, acredito que a gente entra todo mundo já resolvido, né? Já com esse mercado mais aquecido e a gente pode dar mais atenção pra esse lado também. Pra gente poder fazer o que a gente ama bastante, que é tocar também, né? Isso aí. Quero voltar agora um pouco no tempo, Fernando, e pegar o começo da sua carreira, digamos assim. Queria que você contasse como é que você começou a se envolver com música e principalmente com baixo. E quais foram os seus projetos pré-Xamã? Porque no Xamã você se tornou conhecido do público, digamos, mainstream do Heavy Metal Nacional. Mas, assim, como é que você começa a se envolver com música, com baixo e os seus projetos antes do Xamã? Legal. Cara, minha história, eu me orgulho muito da minha história, na verdade, né? Assim, hoje, felizmente, eu vivo 100% da música e sempre vi 100% da música. E acho que isso é um orgulho, né? Não só no Brasil, mas em qualquer país. E a minha história foi assim, eu... Quando eu tinha 14 pra 15 anos, né? Eu queria muito trabalhar com música e viver música. Eu já tocava, comecei a tocar com oito anos, nove anos, na guitarra. Mas sempre autodidata, né? Nunca tinha feito aula, nada. E quando bateu 14 anos, eu queria muito conhecer mais sobre estúdio, conhecer mais sobre o mercado profissional e tudo mais. E eu senti na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso, né? Só que eu nunca conhecia ninguém, né? Minha família não tem nada a ver com isso. A gente nem tinha também um porte financeiro tão grande pra poder... Realmente, eu ia estudar alguma coisa dessa, né? Antes. Ou realmente começar a visitar estúdios. Então, a gente não tinha essa condição de fazer isso também. E aí, eu resolvi. Eu falei, cara, eu vou pegar um ônibus aqui. E eu anotei o nome de 20 estúdios, né? E entrei no ônibus, 14 anos. E fico batendo de estúdio em estúdio. Perguntando se eu podia ajudar em alguma coisa. Ou ser office boy. Na época tinha office boy ainda. Mas se eu podia fazer alguma coisa no estúdio, organizar e tal. E o décimo primeiro estúdio foi o estúdio do Bianchi. Que foi, na época ali, o Fusão Estúdio. E aí, tipo, por acaso, eu bati ali. O Bianchi saiu. Ele tava ainda no meio do tratamento do câncer, né? E aí ele olhou pra mim ali e falou, o que você quer? Aí eu falei, cara, tô procurando um estúdio que eu possa tocar ali. E me desenvolver e conhecer as coisas. E em troca, né? Não precisa de salário, nada. Mas em troca eu posso organizar, limpar alguma coisa e tal. Muito louco, né? Alguém de 14 anos saiu fazendo isso. E aí o Bianchi virou pra mim e falou, cara, entra aí. Se você quiser, entra aí. Ele me deu uma flanela e falou, ó, tem que limpar tudo ali em cima. Eu vou trancar aqui hoje. Você sai aí amanhã. Aí eu realmente peguei aquela flanela subida. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, acho que eu arranjei um emprego. Ele me trancou aqui. Eu vou passar a noite aqui. Eu vou ter um emprego trancado. Mas eu acho que eu descolei o emprego. E aí, tipo, eu limpei aquele estúdio igual um doido. Aquela noite, né? E aí no outro dia ele chegou e a gente conversou. E ele falou, pô, passou no teste. E aí eu comecei a acompanhar ele lá dentro. Ajudar algumas coisas e acompanhar lá dentro. E a partir daí eu comecei a conhecer mais as pessoas desse meio. Comecei a organizar primeiro o cabo. Depois organizar a mesa de som. Depois foi todas essas coisas. Enfim, foi indo. Sabe aquele negócio do degrau realmente que vai passando? Ali foi onde eu fui conhecendo muita gente. E dali, felizmente, as coisas começaram a dar muito certo. Desde o trabalho dentro do estúdio mesmo. Eu comecei a compor para algumas gravadoras. Então, coisa que eu fazia desde pequenininho também. Tive a felicidade de vender algumas músicas. Consegui comprar alguns equipamentos. Algumas coisas assim. E a partir daí foi indo a vida. Eu acredito muito nessa questão de... A gente na vida, a gente tem que acelerar e nunca parar. Se a gente acelerar muito e parar, a gente acelera. Alcança alguma coisa. Mas quando a gente para para voltar ali de novo é muito difícil. Então, desde o começo, eu sempre procurei nunca parar. Então, quando eu passo um dia que eu não trabalho ou que eu não faço alguma coisa, eu realmente sinto que aquele dia eu desperdicei. Então, desde aquela época, eu achei isso importante. E aí, história vai, história vem. Acabei depois começando a produzir algumas bandas. Tive uma sorte com algumas produções também que acabaram indo bastante para MTV, para TV e tal. Aí acabei virando sócio do estúdio, ali junto com o Bianchi. E aí, depois, acabei inaugurando o curso de produção musical na MT. Fui dar aula em faculdade, virei coordenador de faculdade. Aí foi indo aquilo que a gente sempre fala. Aparentemente que você cruza a linha ali de uma onda difícil de bater, quando você chega depois dela, dificilmente você volta. Então, basicamente foi assim. E aí, as bandas que você passou antes do Xamã? Ah, desculpa. Cara, nunca tive banda do Xamã. Na verdade, o Xamã foi a minha primeira banda, porque foi assim. Eu estava trabalhando no estúdio, ali com o Bianchi na época. E, para não falar que eu não tive nada, eu tocava com o Christian Passos, do Wizards, porque ele ia no estúdio direto. E o Christian um dia falou, cara, você toca violão, vamos tocar lá num bar ali que eu estou tocando e tal. E eu tinha posta do Christian na parede, cara. Eu era, meu, brasileiro, melódico, maníaco. Quando ele me chamou, eu falei, pô, lógico. Então, eu ia com ele tocar nos lugares assim. E isso que ano? Eu tinha 17 anos. Eu estou com... Isso há uns 19 anos atrás. 21 anos atrás. E o Quinton estava bombando nessa época, né? É, ele estava... O Christian estava... Meu, ele canta pra cacete até hoje, né? Mas ele estava ali gravando coisa pra caramba, gravando um monte de coisa pro Japão e tal. Estava ali. O Christian é uma pessoa incrível também. É uma daquelas pessoas que a gente fica longe muito tempo e queria ficar mais próximo, né? Então, eu acabei não tendo banda antes. E aí, o que aconteceu com o Xamã foi que, na época, o confessor foi lá no estúdio e conversou com o Thiago sobre o que estava acontecendo e tudo mais. E aí, eu não tocava baixo, tá? Eu nem tinha baixo. Na época ali, eu tocava guitarra e batera. E aí, na época, só que eu compunha, né? E na época, o confessor falou, Ah, você compõe e tal? Manda umas músicas pra gente. Eu mandei umas músicas. Ele falou, pô, todas vão entrar aí no álbum, né? Mas o baixista era outro baixista. Não era eu que tinha entrado, né? Era um outro baixista que estava já na formação nova. E acabou dando errado. A presença dele ali acabou não rolando nos primeiros ensaios. E eles falaram, cara, vem fazer um teste aí. Só que ele falou, ó, eu não toco baixo, né? Eu nem tenho baixo. Aí, ele falou, não, mas se vira, pega um baixo emprestado aí, vem aí. Daí, eu peguei um baixo emprestado, fui lá, mas assim, eu nem tocava. Então, eu fui com palhetão, né? Não que eu ache palheta ruim no baixo, eu adoro, tá? Mas eu nem sabia tocar com o dedo, né? Então, palheta não era uma opção. Era a única coisa que eu tinha ali na hora pra fazer. E aí, eu não fui bem no teste, pra falar bem a verdade. Aí, quando saí, o confessor falou, Cara, você vai estudar pra cacete e vai pegar, né? Aí, eu falei, não, deixa comigo. E aí, eu fui, né? E acabei entrando e me propondo ali a estudar bastante pra dar o que o Chama merecia. Então, o chamante transformou em baixista, foi isso? Foi, foi isso mesmo. Foi, inclusive, meu primeiro baixo eu comprei do Andreoli, porque daí o Andreoli também frequentava o estúdio, né? E aí, eu fui falar com o Andreoli, falei, Andreoli, eu entrei e o Andreoli foi super gentil. Ele pegou um ISP, um baixo que ele tinha. Ele falou, ó, fica com o baixo aí. Esse baixo é animal, fiz um monte de som já com ele. Quando você puder, você me vê aí, você me paga e tal. Então, ele foi super gentil, como ele sempre é, né? Então, sou fanzaço dele, adoro ele como pessoa, tudo. Então, aí eu peguei aquele baixo e ele foi me ajudando muito, né? Porque eu ficava, ele só abria a porta e falava, mais forte, toca mais forte, pá, tá aí, meu. E aí, ele ficava nessa daí. E aí, eu fui aprendendo com o tempo ali. E foi muito interessante, porque a primeira gravação que eu fiz, eu tive que fazer a Immortal mesmo, eu tive que gravar o mesmo álbum umas quatro vezes. Como eu não tocava ainda tão forte assim, então, gravou a primeira, aí eu senti que eu tava bem melhor já. Eu gravei a segunda, eu senti que eu tava bem melhor. Eu gravei a terceira, eu senti que eu tava melhor ainda. Eu gravei a quarta. E, realmente, o Bianchi teve uma paciência muito grande, né? Ele que produziu. E ele teve uma paciência muito grande ali pra tirar o melhor do dia daquela época, né? Mas foi muito legal. A experiência de aprender um instrumento na marra, assim, foi muito bacana. Legal. Vai lá, Caio. Quezada, eu queria saber, né? Por exemplo, você entrou no Xamã, gravou as músicas do Immortal, e eu queria saber como que foi a sua abordagem na época pra tocar as linhas de baixo do Luiz Mariucci. E como que tocar essas linhas e tudo mais te influenciou pro baixo em questão? Legal. O Luiz, inclusive, hoje mesmo, eu bati um papo com o Luiz, adoro ele, né? Assim, eu acho que tem pessoas que a gente percebe que a pessoa é tão genuína, né? Assim, eu fiz um evento da School of Rock, a convenção dos franqueados, duas semanas atrás, e eu quis muito convidar ele pra participar, fazer ali com a gente, ele fez um workshop, né? Porque eu sempre falo, pô, o Luiz é um cara que ele assistiu a gente numa posição ali no Xamã, que era uma posição que era questionável se era o certo, se não era, se a formação deveria existir, não deveria, tudo mais. E mesmo assim, quando isso passou tudo, ele é um cara que foi super gentil e, sabe, tipo, sempre muito legal, e eu até brinco, eu falo, não sei nem se eu seria desse jeito se fosse ele, né, comigo mesmo. Então, cara, eu tenho uma admiração por ele super grande, né, por ele, pela família dele e tudo, e quando eu entrei, eu peguei todas as videoaulas que pudessem existir do Luiz, né, e eu mastiguei aquelas videoaulas e só assisti aquilo. Então, na época, eu tinha até videocassete com as videoaulas ainda, né, também, e já era antigo, mas eu tinha, mas peguei todos os DVDs e tudo mais e engoli aquilo lá, né, engoli mesmo, assim, eu era muito fã já da banda, eu tinha o DVD do Xamã autografado por todos eles, que eu realmente fui atrás daquele DVD igual um doido pra conseguir, porque, né, não tinha essa proximidade tão grande, assim, com as pessoas, então, eu lembro que eu tinha assinatura dele e eu adorava aquilo, então eu realmente meio que estudei o Luiz bastante pra entender, nunca tentei chegar no nível dele ou alguma coisa assim, porque acho que cada um tem o seu jeito, né, de tocar e tudo mais, mas tentei trazer o mais próximo das linhas possíveis. Claro que o meu jeito de tocar eu mudava algumas coisinhas ali, até pra ficar mais confortável pra eu tocar mesmo, mas tentei estudar ele bastante e respeitar, né, acho que acima de tudo, independente do questionamento na época, se aquela formação tava do jeito, entre aspas, correto ou não, enfim, mas o máximo que eu podia fazer, o máximo e o mínimo que eu podia fazer era respeitar e entregar, né, alguma coisa que ele merecesse também, mesmo de longe, estar representado. Bacana, bacana. E, entrando nessa, Seara, da questão da formação antiga versus formação nova, né, muita gente que era fã da formação antiga não gostou muito da troca dos integrantes na época, e eu queria saber como você lidou com essas críticas na época e vendo hoje em dia o que você acha poderia ter feito diferente ou se faria tudo igual. Ó, talvez se eu não tivesse entrado na banda e fosse outra pessoa, eu como fã também não teria gostado, né, então, assim, é o que eu sempre falo ali, eu nunca considerei que eu toquei no mesmo Xamã que o Luiz, que o André, que o Hugo, o Hugo também, cara, super gente fina, e eu já tava conversando com ele e falei, eu fiz uma participação, né, no show aqui de São Paulo do Xamã, e eu falei, cara, sabe que eu nunca considerei que eu toquei na mesma banda, né, pra mim sempre foi uma coisa, tipo assim, era o Xamã Imortal, tanto que a gente se referia sempre como Xamã Imortal, não só como Xamã, né, muitas vezes, porque era uma questão de respeito e tudo mais, mas eu sentia sempre, desde que a gente entrou, a gente sabia que em algum momento aquilo ia acabar, a gente sabia que em algum momento aquilo ia voltar pra formação original, porque o Xamã era muito mágico, cara, o ritual, quando eu vi aquele show, o Ritual Live pela primeira vez, aquilo não era uma coisa comum, aquilo não era uma energia comum, não era uma coisa que se acontecia numa banda regular, né, aquilo era uma junção de pessoas específicas que tinham que estar ali juntas pra fazer aquele som, e aquilo trazer uma aura muito forte, né, então a gente nunca achou que a gente substituiria aquilo, ou alguma coisa assim, eu não sei, o Bianchi ou o Mancini, qual que era a opinião dele sobre isso, mas eu sempre soube que uma hora ia acabar e uma hora ia voltar naquela formação, e eu entregaria feliz, né, eu acho que foi uma fase extremamente importante na minha vida, que me abriu todas as portas possíveis pra eu poder viver de música, pra eu poder fazer tudo isso, e uma hora eu só queria agradecer, falar, pô, obrigado, cara, toma de volta aqui o negócio que vocês construíram, e vai fundo, tanto que agora é o Alírio, um dos meus melhores amigos, tipo assim, tá ali também, então, a gente fala, chamamos a mãe, né, porque ela abrigou, abrigou o outro, voltou e tudo mais, então, e hoje mesmo, a minha conversa com o Luiz até foi isso, eu, cada vez que eu vejo coisas do Xamã, eu ligo pro Luiz e falo, pô, Luiz, sabe que o Xamã é tão forte, cara, eu fui numa agência de publicidade aqui pra fazer um business, cara, a galera pira no Xamã, então vamos aproveitar o Xamã pra isso e tudo mais, então, eu ainda me sinto parte desse business, mas não daquela banda, né, então, assim, eu acho que foi, com certeza, uma das melhores fases da minha vida, mas, assim, sem dúvida nenhuma, né, o que eu vivi, pouquíssimas pessoas passam por isso, então, eu acho que foi uma coisa incrível, né, e me deu até força pra, tipo, entender outras coisas na vida e tudo mais, mas, realmente, eu fico muito contente de ver eles fazendo show, fico muito contente quando tá cheio, né, os shows, e vou ficar muito mais se eles continuarem fazendo por muito tempo, né, com certeza. Que legal, Aproveitando o gancho agora e continuando nessa tocada aí do Xamã, como é que foi o processo de composição do disco Immortal? Você tava se formando baixista ali, né, então, deu pra contribuir nas composições ao mesmo tempo que você estudava as linhas de baixo do Mariucci e treinava pra se tornar um melhor baixista? Eu sempre compus e ensaiei muito mais na guitarra do que no baixo, tanto no Xamã como na Noturno, a Noturno, por exemplo, quem gravou as guitarras, as bases, 100% fui eu, né, então o Léo só gravava os solos, né, das coisas da Noturno e eu gravava as bases, então, eu fazia muito mais, eu fazia muito mais guitarra do que baixo, no Xamã também na época, como eu tocava guitarra, eu acabava, nos ensaios mesmo, na composição, ficava na guitarra, né, eu acabava não indo pro baixo, baixo eu fui muito mais só pra questão do ensaio e da gravação, né, então, em nenhum momento a gente usou o baixo como um instrumento de composição ao longo do processo, né, então eu ficava com o violão com a guitarra, o Léo com o violão com a guitarra e a gente ia compondo ali, eu e o Bianchi, principalmente, cara, eu e o Bianchi, a gente teve uma relação, assim, também, como toda estrela, né, que se ilumina muito, ela se apaga e apaga de verdade, né, então a gente acabou, tem muito tempo que se fala hoje, mas a gente teve uma relação muito brilhante, né, entre nós dois ali e a gente compunha madrugadas e madrugadas, manhãs e manhãs, então, o processo era muito mais de autoconhecimento e conhecimento de trabalho em grupo ali do que realmente do instrumento, né, então a gente acabava fazendo isso, e o confessor, ele ensinou muito pra gente, né, assim, o confessor, ele entrava ali no estúdio e pegava uma música, eu sempre brincava, falava assim, ó, a minha banda, a minha música parece uma música iniciante, quando o confessor põe a mão, ela vira xamã, né, não tanto o xamã do ritual, que era muito diferente, mas ela vira o xamã imortal, né, ela vira uma música que parece que é profissional, né, então ele tem essa manha de fazer isso, então foi um processo muito legal, cara, eu não esqueço nada desse processo, foi um processo super bacana, apesar de eu já estar bem mais velho, cheio de barba branca, mas naquela época eu estava magrinho, sem nenhuma barba branca, nem barba eu tinha na época, né, então, mas eu não esqueço, foi um processo muito bacana, mas eu fiz muito mais na guitarra. Eu não sabia disso, cara, que legal. E pouco depois da gravação do Immortal, você gravou o Black Knight da Wizards, quais memórias que você tem dessa colaboração e como é que foi feito? Assim, é o meu disco preferido do Wizards, tá? Pô, é legal demais, eu entrei para começar a gravar, meu desejo era gravar inteiro, no final acabei não fazendo ele inteiro, o Jovanete que seguiu ele fazendo. Cara, eu adoro o Christian, então, quando eu estava numa posição um pouquinho mais legal ali dentro do Xamã, na minha cabeça, eu falei, pô, vamos fazer um negócio junto com o Christian, que a gente vai conseguir talvez usar alguns dos contatos que eu já adquiri, que ele já adquiriu, para a gente poder também, todo mundo subir junto, né, então, eu não acredito hoje, dentro do business que eu trabalho, como assim todos, eu acredito que a maré, a história do barquinho, né, a maré ali do barquinho, se só o seu barco subir, né, é impossível, porque se o seu sobe, todos sobem juntos, né, se o seu desce, todos descem juntos. Então, na época a gente falou, pô, vamos tentar, Cris, fazer um negócio legal, e o Christian trouxe uma música para cantar em aramaico, né, aí ele falou, cara, tive uma puta ideia, vou fazer uma música em aramaico, eu falei, pô, mas aí no final, tipo assim, cara, ele falou, não, é legal, ele começou a cantar, daí o sol chegou, ficou legal essa música, vamos embora, não, ficou demais, cara, aquele negócio com a garganta, que fazia o rachá, rachá, eu achei demais, né, e na época eu estava com o estúdio, eu tinha aberto o meu primeiro estúdio, né, ali, e antes eu trabalhava com o Bianco do estúdio dele, daí nessa época eu acabei abrindo o meu, né, e aí foi uma das primeiras gravações que eu fiz nesse estúdio, então, acabei gravando ali com ele essa primeira música, e depois deu continuidade ali, o pessoal deu continuidade, mas foi muito legal poder trabalhar com ele, foi mais uma realização pessoal mesmo ali. Que legal, e qual foi o impacto que o Immortal gerou na sua vida, assim, foi, porque o Xamã era uma banda, no Brasil, talvez fosse a maior banda de heavy metal do Brasil, música na novela, super famosa, estavam na MTV o tempo todo, assustou o impacto que gerou na sua vida, assim, você se tornar conhecido da noite para o dia? Foi, foi demais, cara, por isso que eu falo assim, é indescritível, né, o que aconteceu, acho que a entrada no Xamã foi, você tem uma ideia, cara, como eu nem tinha noção do que estava acontecendo, né, assim, como eu era muito fã, eu nem tinha noção, a minha primeira trinca de show, sem brincadeira nenhuma, essa história é verídica, eu não tinha mala, né, eu não tinha mala de viagem, a minha primeira trinca era São Paulo, BH e Manaus, né, a primeira trinca de show, imagina que eu nunca tinha subido num palco para fazer um show mesmo, né, assim, eu tinha só subido no pub para tocar, então eu nunca tinha entrado realmente num palco grande para fazer isso, e eu botei minha roupa, cara, num saco de lixo, tipo Chaves, assim, né, botei minha roupa num saco de lixo e fui para o primeiro show que era em São Paulo, só que eu não avisei ninguém, porque eu estava meio com vergonha, né, de falar, pô, coloquei ali, né, e aí as pessoas jogaram no lixo naquele saco, né, e aí, só que aí, imagina a situação, eu ainda não tinha cartão de crédito, eu não tinha nada ali para fazer, e eu também não tinha mais roupa, né, então eu acabei viajando para BH com a roupa que eu toquei, tudo suado, assim, aí cheguei em BH, fiz o outro show, cara, acho que os caras estavam pensando, tá cara porco, né, que a gente contratou, o cara não se trocou, e aí, tipo, na terceira viagem, o professor virou para mim e falou, cara, você não se troca? Eu daí expliquei para ele, falou, pô, mas fala para mim, daí a gente foi lá, ganhei um banho de loja, né, do Xamã ali, e assim, foi, mas isso é só para ilustrar, né, como eu entrei muito inocente, né, naquilo, então eu não tinha nenhuma noção do que exatamente iria acontecer, mas o professor me deu um ensinamento no primeiro dia, que foi muito importante para mim, e eu repasso isso, né, na época que eu dava mais aula e tudo mais, eu sempre repasso, que é a banda nunca vai te trazer aquele sustento, né, de você realmente acordar e só tocar e acabou, mas você, se você souber usar a banda bem, você vai cobrar muito pela sua aula, muito pelo seu trabalho, muito pelo seu tempo, muito por tudo, e você vai conseguir crescer como se aquilo fosse um motor, né, e aquilo pegou para mim muito grande, como eu falei, cara, então eu tenho que aproveitar a banda para ser um motor, e não exatamente a banda sendo a atividade que eu só dependo dela, né, e aquilo, aquilo fez mais impacto para mim, aquela, aquela frase do professor, ele fez mais impacto para mim do que exatamente só a entrada no xamã em si, né, e aí eu fui percebendo que quanto mais network você faz, e o network é devido à porta que você abre, e quanto mais qualidade você tem no seu trabalho da banda, mais as pessoas em volta vão admirando, e você consegue realmente fazer trabalhos periféricos, onde você consegue começar a ter uma rentabilidade maior, e você consegue investir mais ainda dentro do seu trabalho, né, ali principal, e aí vira uma coisa de retroalimentar, um alimenta o outro ali, você começa a crescer muito, então esse impacto foi muito grande, não só pela questão do público conhecer, né, coisa assim, mas pela questão de entender o que eu ia fazer da minha vida, né, porque até então, talvez eu não soubesse, e aquilo foi super importante. Legal. Já falando sobre o Origins, como é que você, como é que foi o processo de composição desse disco, de gravação, e se você acha que a banda evoluiu como um todo, em termos de composição, e eu acionei uma outra pergunta, você acha que na transição do Immortal para o Origins, a banda já começou a mutar, sabe, tem uma mutação em relação ao que viria a ser a Noturnal, porque eu acho que sim, eu acho que começou nessa transição do Immortal, que tem um quê do Xamã, Ritual, o Origins até tem, mas eu acho que ela já está meio que olhando para um outro caminho, um caminho mais progressivo, muito mais pesado, se você concorda com isso. É isso mesmo, quando a gente foi para o Origins ali, quando a gente fez o Immortal, eu lembro que a preocupação do confessor era muito de o que o público do Oxamã vai achar, então, ao mesmo tempo que a gente não queria copiar, mas a gente não queria também não estar dentro ali da atmosfera. Quando a gente foi para o Origins, a gente já estava todo mundo um pouco mais velho, tinha feito bastante a turnê ali, estava todo mundo um pouco mais confiante, e a gente acabou trazendo as influências de cada um, e principalmente o Bianchi é muito do Prog, então, ele acabou trazendo isso, eu acabo sendo mais do Melódico, mas porque tinha terminado um som um pouco mais pesado, então, a gente começou a trazer essas influências para dentro ali do álbum, que é um álbum que eu gosto muito, é um álbum que eu ouço até hoje bastante, então, é um álbum que a gente, foi a primeira vez que a gente colocou realmente a nossa impressão ali, e a gente achou que não ia ser tão bem aceito como foi na época, então, a gente gostou muito da aceitação, como foi, e ali a gente descobriu um caminho, tanto que o terceiro álbum, que era para ser o do Xamã, que é o da Noturno, tanto que eu tenho aquele álbum, exatamente aquela capa, com o logo do Xamã, na vez da Noturno, exatamente aquilo. O Xamã é Noturno, né? O álbum ia se chamar Noturno, exatamente, então, a gente fez aquele álbum inteiro, já aí, realmente com aquela cara, ali do Xamã, mas tudo começou no Origins mesmo, acho que algumas músicas ali, como a Ego, são músicas que já mostram lá um pouco mais peso, ali da nossa parte, mais virtuosa também. Acho que a própria Inferno Veio, ela é muito mais virtuosa, a introdução dessa música é uma pedrada, assim, animal. É uma paulada essa música, eu adoro essa música, ela é mó pesada, no show, eu gostava que até a gente abria uma rodinha no show, assim, enquanto fazia, então era bem legal. E aí, a divulgação desse disco, vocês faziam DVD na Rússia, né, cara? Nesse daí, a gente fez um DVD na República Tcheca. República Tcheca, perdão, na República Tcheca, isso, isso, isso. Foi, a gente acabou fazendo com uma orquestra, uma orquestra da Turquia, a gente fez lá junto na República Tcheca, foi uma turnê super legal, assim, hiper, hiper legal, e tocamos no dia do Nightwish, ali no Masters of Rock, que é um dos grandes festivais ali da Europa, na região, e muito louco, porque a orquestra não falava nosso idioma e nem inglês, a gente não falava nem o idioma deles e nem alemão, que era a segunda língua deles também, mas a gente conseguiu através da linguagem da música se virar ali pra fazer o show. Legal, foi muito legal, a gente fez o DVD junto ali, foi bacana, teve dois ensaios só, mas no final deu certo, rolou. E vocês que fecharam aquele dia, né? Foi. Cara, sabe que a gente quando chegou lá, você nunca, assim, você nunca, por mais que a internet mostre como você está nos lugares, hoje muito mais do que naquela época até, hoje você consegue entrar ali no Google Analytics, ver tudo, naquela época a gente não tinha muito essa noção, então a gente não fazia noção que o álbum tinha ido tão bem lá na República Tcheca, quando a gente chegou lá, foi a primeira vez que eu cheguei no aeroporto e tinha bastante gente no aeroporto, e aquilo pra mim marcou pra caramba, quando a gente chegou no aeroporto, na República Tcheca, em Praga, e tinha uma galera ali, eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí eu vi uma galera com álbum, assim, eu falei, meu, inacreditável, e aí o pessoal da gravadora falou, ó, vendeu bem pra caramba, a gente não tinha esses números, porque como a gente licenciava o álbum, né, a gente acabava não tendo esses números ali, então a gente se espantou quando a gente chegou lá, foi muito legal, porque realmente a galera ficou no show, tudo, a gente ficou muito contente aquela noite de ver como a banda estava indo lá. Legal. Sobre a separação do Xamã, quais memórias que você tem desse período, e sobre a formação da Noturno, o que exatamente levou vocês a saírem do Xamã, formarem a Noturno, o Tiago nos deu uma entrevista um tempo atrás, ele disse que o Ricardo até chegou a oferecer o nome do Xamã pra ficar com vocês, mas que não faria mais sentido, e eu lembro realmente que o terceiro disco da formação do Xamã se chamaria Noturno, como é que foi essa transição? É, eu até não sei exatamente o que o Tiago respondeu, mas assim, e não é por mal, mas as histórias na cabeça dele e na minha são um pouco diferentes às vezes, acho que do que a gente lembra, né, mas na minha casa teve um problema pessoal grande, que nem vem ao caso, mas teve um problema de relacionamento muito grande ali, eu não estava envolvido muito nesse problema, mas a banda acabou tendo, e aquilo lá deu um down pra todo mundo, assim, então não é justo falar que o confessor ele simplesmente quis sair pra ir fazer o aqua ou alguma coisa assim, porque não foi tão isso que aconteceu, né, assim, ele realmente teve esse problema pessoal, ele desanimou com esse problema pessoal, né, e a gente acabou também, todo mundo tendo um desânimo ali, e a partir daquele momento nunca mais foi a mesma coisa, então aí realmente quando ele teve o convite ali, o acordo que ele fez com o Angra na época pra fazer o aqua, né, aí ele optou realmente por sair, né, da banda, e ele conversou com a gente, e assim, ele foi super, super honroso, ele sentou lá com a gente e falou, gente, vocês sabem que o nome do Xamã tem seus problemas, né, na justiça, tem suas coisas ali, eu posso oferecer o nome pra vocês, que vocês fiquerem fazer, se eu fosse vocês, não pegaria, porque esse nome, ele tem os problemas dele ali, mas não pegaria, mas eu posso até oferecer pra vocês ficarem aqui com o nome e tal, mas não era o que a gente queria também, quando ele ofereceu, a gente falou, confa, esse nome, cara, é uma cor do seu, com o André, com o Hugo, com todo mundo ali, então faz o que você tem que fazer com esse nome, até na época ele devolveu o nome, né, pro André ou pro Hugo, e a gente acabou falando, ah, vamos fazer a noturna, né, e a gente, eu, o Léo, o Thiago, a gente falou, vamos fazer a noturna, e a gente foi no estúdio do Pompeu, do Corso, ali junto com o Eros, né, que eles tinham estúdio aqui em São Paulo, a gente deu um pulo lá e o Aquiles estava lá, né, e a gente começou a conversar com o Aquiles, eu não conhecia o Aquiles pessoalmente, só por histórias, e apesar de gostar muito do Aquiles, mas histórias dele não são tão boas, assim, algumas coisas, eu só conhecia por histórias, e aí, tipo, a gente começou a conversar com ele e tal, e no final a gente fechou com ele pra ele fazer um trabalho com a gente, né, na época não foi que a gente fez uma banda, assim, a banda era realmente eu, Thiago, Juninho e Léo, né, e o Aquiles acabou entrando pra fazer um trabalho junto com a gente, da gravação do álbum, né, o álbum já estava gravado pelo Confessor, o Aquiles entrou pra regravar esse álbum, pra gravar uns clipes e tudo mais, e a gente falou, vamos ver o que disso sai, né, e acabou que a gente se deu bem, saiu, e a gente fez bastante show junto também e tudo mais, então acabou que a gente acabou indo pra esse lado, mas essa separação do Xamã, ela, ela, sinceramente, assim, não foi muito penosa, né, assim, pra, pelo menos pra mim, né, eu sei que pro Juninho também não, que é quem eu mais falo a gente sabia que isso ia acontecer, né, como eu falei, a gente sabia que uma hora isso ia acontecer, né, não acho que aconteceu do melhor jeito possível, porque foi por problemas pessoais, pessoais ali de relacionamento, não acho que ia ser, adoraria que tivesse sido simplesmente porque o Confessor se deu bem de novo com o pessoal e quis voltar, né, seria bem melhor se fosse isso, mas, mas enfim, acho que isso também contribuiu pra depois ele ter um relacionamento de novo, né, e tal, e aí se seguiu, acho que as coisas acontecem como tem que acontecer, né, lógico que eu me senti assim, ali a gente começou, parecia que a gente tinha saído de uma banda que a gente quase não, vou usar um termo feio aqui, mas a gente quase não trabalhava, né, na banda, porque a gente tocava mais do que cuidava da parte de venda, de negociação, As portas já se abriam automaticamente, assim, né, pra você. Exato, tinha equipe, tinha um monte de coisa, de repente na noturna a gente falou, vamos lá, o que é a contratação de on hold, o que é a contratação de técnico, o que é a contratação de show, como funciona a cachê, e aí era a gente, né, mas cara, isso foi muito bom, porque assim, a gente aprendeu, um ano de noturno pra mim, parece que foi um MBA em shows, né, então foi muito legal porque a gente aprendeu muito a fazer esse tipo de coisa, perdemos muito dinheiro, ganhamos também, deu certo, deu errado, turnê que, ônibus, primeira vez que eu fui contratar um ônibus, cara, de viagem, né, eu fui envelopar o ônibus com toda boa vontade, aí me ligaram e falaram assim, você quer um adesivo perfurado ou sólido? Eu, claro, falei, qual é o mais barato, né, aí ele falou sólido, eu falei, então bota o sólido, só que eu não sabia que o ônibus não dava pra você ver do lado de fora, a gente ficou 30 dias no ônibus com o civil do lado de fora, e nem entrava a luz, então a gente, a gente falou que era o ônibus Las Vegas, né, que a gente não sabia se era noite, dia, a gente não sabia nada, então a gente foi aprendendo ao longo do tempo ali, né, mas foi muito legal, a gente acabou aprendendo bastante, chegou até no Rock in Rio, coisa que a gente não tinha conseguido chegar com o próprio Xamã, então foi muito bacana. E na Noturno, acho que até por conta dessa necessidade, eu queria fazer uma pergunta, como é que vocês aproveitaram as qualidades e o background de cada um dos integrantes fora da Noturno pra promover a banda? o Juninho como videomaker, o Tiago como produtor, o Aquiles com toda a experiência que ele tinha, você também já tendo trabalhado no estúdio do Tiago? A gente aproveitou muito, assim, nessa época da Noturno, eu tava numa escola que chama EMT, né, que fiquei por 10 anos ali nessa escola, acabei como professor, depois acabei como diretor ali, e hoje essa escola faz parte do grupo School of Rock, então basicamente ela é um agregado do grupo School of Rock, né, e na época eu, cada um fazia o que podia, eu com muito aluno, né, ali, só eu formei em produção musical mais de 2 mil alunos, né, na época ali, então, a gente tinha muita gente que a gente conversava muito e passava, minhas apostilas eram com as coisas da Noturno, né, as minhas aulas eram com as fissões abertas da Noturno, os aulas do Juninho, que ele também dava aula nessa época, era tudo com os vídeos da Noturno, onde a gente podia, a gente aproveitava o Tiago, né, com a parte do estúdio, então acho que todo mundo encarou aquele momento que a Noturno era uma coisa que a gente tinha que divulgar nos trabalhos que o Xamã tinha aberto a porta pra gente, né, então, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira bem bacana, tanto que a Noturno foi muito melhor a seita do que a formação, né, do Xamã, mesmo tendo as mesmas pessoas, né, então, a gente parou de ler comentário tão negativo, né, parou de receber toda, assim, o Tiago acabava se importando um pouco mais com os comentários, porque ia um pouco mais nele, por conta de ser vocalista, né, eu como era baixista não chegava muita coisa, né, até mim ali, mas, mas a gente parou realmente, foi um alívio pra gente naquela época também, que falou, ó, a Noturno teve uma aceitação, né, foi uma aceitação boa ali, então, a gente se sentia super confortável de divulgar, falar sobre, acho que a gente usou muito tudo que a gente tinha conquistado com o Xamã pra poder divulgar um pouco, né, a Noturno. Isso aí, vai lá, Kai. Então, Kisada, eu queria saber, né, quando você teve essa mudança de Xamã pra Noturno, os fãs que pegavam mais no pé da formação do Xamã, depois recuaram nas críticas ou ainda continuaram pegando no pé? Não, recuaram pra caramba, assim, foi muito legal, era muito engraçado que, tipo, a gente recebia muita gente no show que ia lá na fila do backstage depois pra tirar foto, falava, pô, cara, eu sempre gostei de vocês, mas eu sempre odiei vocês como Xamã, e agora eu gosto de vocês aqui. Isso tinha bastante, né, então, assim, eu respeitava isso, porque, tipo, assim, os caras gostavam mesmo do Xamã, né, era uma coisa que pra eles era muito importante, né, eles não queriam que tivesse sido mudado, que tivesse sido mexido, mas também eles não tinham ódio da gente, porque a gente não fez nada pra eles também, né, então, assim, a gente só foi lá e aproveitou uma oportunidade que a vida colocou na frente, e com todo respeito, né, ninguém entrou ali e ficou falando mal de alguém, ou ficou falando alguma coisa, então, foi o maior respeito possível para as coisas, então, eles reconheciam também, então, tipo assim, quando acabou isso, era muito mais simples, né, a relação, e vários falavam nesse comentário, agora a gente gosta mais de vocês, né, então, era engraçado, mas a gente sempre respeitou, né, e, assim, a mudança de Xamã pra Noturno, né, também gerou uma mudança de sonoridade, a banda indo muito mais pro caminho do prog metal, e eu queria saber o quão isso foi pensado pra se desvincular do período que vocês foram do Xamã. Então, até o álbum do Xamã, que seria o Noturno, né, é exatamente aquele, então, na verdade, ia ser uma mudança brusca do Xamã, né, então ele seria lançado como Xamã com todo aquele peso, com o Russell cantando, a gente foi gravar as vozes lá com o Russell, ele deixou mais pesadas as vozes mesmo, né. Até o clipe tem gravado com o Confessório, não tem, o Noturno Rumorside? A gente só lançou, cara, no Expo Music, a gente chegou a lançar esse clipe com o Confessório até, e a gente lançou no Expo Music com ele, e aí logo depois a gente acabou não continuando, né, mas, mas a gente chegou a lançar, né, então, assim, a mudança seria do Xamã, o que a gente mudou muito na Noturno, que assim, é um álbum que eu não gosto, tá, eu me perdi ali totalmente, na minha opinião, tá, tem gente que gosta, eu particularmente não sou muito fã, é o segundo álbum da Noturno mesmo, né, que, aquele álbum que, a gente, a gente foi muito pro lado pesado, acho que pelo que a gente tava vivendo, talvez na época, eu tava ouvindo Pantera pra caramba na época também, e a gente foi pra aquele lado, mas talvez, eu não sei, até hoje eu ouço aquele álbum e falta, sabe, pra mim, eu não sou muito chegado, né, mas, minha música preferida da Noturno tá nesse disco, é a Desses Lies, Desses Lies, essa aí eu adoro, essa aí eu adoro, essa música tem um começo que é muito, Alice in Chains, eu amo isso, eu acho do caralho, do caralho, é animal essa música, essa aí eu gosto também, essa aí que é a balada, talvez seja a balada que eu mais gosto da Noturno, né, essa daí, o restante das músicas ali, eu acho que a gente foi um pouco se perdendo, né, mas, mas tudo bem, faz parte da vida ali de uma banda, né, fazer isso também, esse álbum foi o álbum que a gente gravou já, o Léo acabou gravando muito pouco desse álbum mesmo, né, e então a gente acabou fazendo quase o álbum inteiro, eu e o Thiago, eu lembro que pra que eles foi, ele gravava trechos, então assim, tipo, ele não conhecia as músicas, então ele foi lá e gravava trechos das músicas, depois a gente meio que montava, né, então foi uma coisa que foi muito natural, assim, né, e talvez seja o resultado que eu menos gosto ali da banda, né, mas nesse a gente tinha feito uma mudança grande de estilo mesmo, e aí depois a gente tentou voltar no outro, mas aí já não estava no melhor clima do mundo, já também, entre todo mundo, mas enfim, ali o outro Nine ali, eu já gosto mais de novo. Entendo, eu lembro quando foi anunciado o Xamã e, aliás, a Noturno, desculpa, e teve os shows, né, acho que o primeiro show pra divulgar a banda foi na Expo Music, e eu estava lá, eu vi o primeiro show, posso... Que legal, legal, desculpa qualquer coisa. Eu que tenho que pedir desculpa, pô, é brincadeira. E, assim, voltando um pouquinho, indo um pouquinho mais pra frente, né, eu queria falar sobre o show da Noturno, no Rock in Rio 2015, eu estava lá no show, né, e foi um show que, eu lembro depois, muita gente elogiou, e uma das coisas que mais me impressionou foi muita gente da crítica especializada que não gosta de heavy metal, abomina heavy metal em muitos pontos, por exemplo, a Veja, o André Barsinski, os caras falando que adoraram o show, e eu queria saber como, da sua parte, né, as suas memórias desse dia do show, os perrengues, tudo mais. Boa, sabe que esse dia, né, tem uma coisa só pra falar do Rock in Rio, eu nunca assisti esse show, sabia? Eu nunca tive coragem de ver ele, né, porque quando falaram, ó, você vai tocar no Rock in Rio, né, falaram pra mim uma coisa muito importante, falaram, ou sua banda vai daqui pra muito pra cima, ou a sua relação com a banda nunca mais vai ser a mesma, né, dificilmente você pega um festival desse e a sua banda simplesmente continua, né, e a gente se esforçou muito naquele show pra não ser só um show, porque quando a gente parou e viu a realidade, falou, cara, a gente vai tocar, aí depois vai vir o Angra, aí depois vai vir, eu não lembro quais eram as bandas ali que chantei, mas vinha, né, o pessoal do... O Korn ia tocar. Korn. Korn, né, vinha o Korn, aí a gente falou, cara, vão esquecer da gente, e assim, numa tacada só, esqueceram da gente ali depois. A gente falou, o que a gente pode fazer pro show ser um pouquinho mais midiático, né, do que ser só um show ali, mesmo sendo que a gente não tem tantas músicas fortes assim pra realmente chegar ali e começar a colocar um hit atrás do outro, né, e a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer ali, né, de atração, pô, cada jatada daquela de gás carbônico é uma grana, né, então a gente ficou ali tentando ver quantos gás carbônico a gente ia gastar, e se a gente ia tacar uma bola pro público e fazer tudo isso, então a gente tentou trazer um pouco mais pra esse lado, e colocar a mãe do Thiago na época também ali, também era uma coisa que a gente sabia que pra uma mídia que não seria de metal, né, é uma coisa que é muito diferente, né, e a gente sabia que, cara, aquilo a gente tava super com medo da reação do público, porque se colocar uma música, né, ali no meio do Tears for Fears com a mãe do Thiago cantando e tudo mais, é uma coisa que é arriscada ali, né, num festival que é mais pesado, né, mas foi super legal também, acabou dando certo, então foi um dia muito especial, eu não assisti depois do show porque a lembrança é tão boa, mas eu sei que a gente teve muita falha técnica, muita falha da banda como um C, né, executando e tudo mais, então eu acabei nunca mais assistindo pra não tirar aquele sentimento que eu tive daquele show, né, pra não olhar depois a transmissão e falar não, o que aconteceu? Mas foi um dia muito legal, com certeza foi um dia muito bom. Sabe o que eu fui agora? Esse ano eu fui pro Rock in Rio Lisboa, a gente levou mais de 300 alunos aqui pro Brasil pra tocar lá no Rock in Rio Lisboa, e foi a primeira vez que eu tive uma sensação parecida, porque a emoção deles ali, imagina que a gente montou, a gente tocou, a gente levou os alunos ali de escolas de diversos lugares aqui no Brasil, a gente levou ali todo mundo da School of Rock e eles tocaram e eles ficaram muito realizados, muito emocionados e eu me lembrei ali do Rock in Rio, então foi um dia realmente especial. Então, eu lembro que principalmente a crítica desses dois, do Barsinski e da Veja, eles falaram quanto que a banda era divertida de se ver ao vivo. Eles falaram, pô, banda técnica tem um monte, mas a Noturno é divertida de se ver ao vivo. Isso foi uma coisa que a gente pegou muito. Legal, bacana. É isso aí. Falando ainda sobre a Noturno, a Noturno você acabou de conferenciar aqui pra gente que o Xamã, as coisas aconteciam mais no automático, já tinha uma equipe e tudo mais e na Noturno vocês tinham que correr mais por conta própria, mas pro público, o público viu, eu, por exemplo, como público, eu vi a Noturno nascer grande, porque vocês nascem com uma collab com o Russell Allen e com tudo mais, então o quanto vocês planejaram por muito tempo essa estreia da Noturno quando vocês decidiram se separar do Xamã pra fazer uma nova banda? Planejamos, cara, sendo bem sincero, a gente, quando a gente foi fazer a nova banda a gente falou que tem que ser grande, assim, não dá pra não ser grande, ainda mais com o Aquiles entrando, quando a gente falou a gente tem que fazer um negócio muito legal pra galera, então quando a gente até fez aquele show primeiro com o Russell aqui em São Paulo, que foi um show carioca, super lotado ali e a gente queria começar daquele jeito, queria começar de um jeito e falar assim, a gente sai do Xamã e sai com esse aprendizado todo e vai agora formar uma coisa nova e até foi muito legal naquela época que muita gente, muitas bandas se inspiraram na questão de falar assim, pô, é possível, mesmo sem ser Xamã e Angra, que sempre teve essa questão do Xamã, Angra, a Sepultura, se você não é um desses três, ferrou, então foi muito legal porque muitas bandas falaram, cara, a gente percebeu que é possível, mesmo sem ter o nome ali, fazer coisas grandes, fazer coisas legais, de sair por aí fazendo tour, sair por aí fazendo coisa, então a gente planejou bastante sim, a gente felizmente conseguiu, a gente já tinha aprendido mais sobre como Atrás de Investidor, Atrás de Patrocínio, atendido esse meio, então é um meio muito difícil, porque a gente faz parte de um nicho musical, mas que ao mesmo tempo se a gente não tiver uma ajuda de patrocínio ou uma ajuda de algum tipo de monetização externa, vai ser muito difícil da gente sair só do nicho menor, então precisava realmente, ah, vai alugar um telão de LED, é caro, vai alugar uma casa de show não sei onde, é caro, vai tentar fazer um clipe melhor, é caro, então a gente já tinha aprendido um pouco isso como funcionava para a gente realmente bater na porta de muita gente, tanto que a gente brinca que na noturna a gente tinha patrocínio até da palheta, a gente tinha patrocínio de tudo, do que você pode imaginar, desde o fone até a camiseta, era ombro, era tênis da Adidas, era fone não sei o que, era tal, e tudo aquilo era muito importante, porque se você ganhasse 50 reais de uma marca num show, se você tivesse 20 marcas fazia já um sentido, então a gente começou a entender mais como conseguir fazer alguma coisa pelo trabalho em si, não só pela questão do nome, foi muito bacana ver isso acontecendo assim, mas a gente planejou, sabia que não podia ficar menor, sabia que dependia e os nossos trabalhos fora da banda também dependiam daquela banda ser grande também, para não parecer que a gente saiu e acabou, então a gente se esforçou bastante na época mesmo. E como é que você diferencia cada um dos três ciscos da Noturno, seja em termos de sonoridade ou do ponto de vista do processo de composição? Um, o álbum da Noturno, o primeiro, para mim, é o álbum que eu mais gosto da minha carreira, aquele álbum eu adoro, então, quando saiu ele, eu gosto de tudo nele, acho que não tem nada que eu não goste ali, o segundo, realmente é um álbum que eu não sou muito chegado por ser, não é por ser mais pesado, mas é por não ter conseguido chegar onde a gente queria com o peso, né, e o terceiro, cara, o terceiro, a gente estava mais num desespero de tentar sair um pouco do mercado da pirataria, de entender o mercado novo digital, de entender a gente está na Sony Pendrive, a gente estava mais numa pegada desafio pessoal de lançamento, de entender o mercado e tudo mais, do que no próprio álbum, né, em si. Ele foi um álbum que foi feito muito rápido, tudo nas preces, assim, e a gente já estava, a gente não estava no clima ruim, mas a gente já estava num, sabe quando você sente assim que também não tinha mais muito tempo, a gente já sentia isso, que não tinha mais muito tempo. A questão, um dos grandes erros da nossa vida e da minha ali foi ter deixado o Léo sair, né, uma época. Então, assim, acho que o Léo é uma das pessoas mais gentis que eu conheci já também, super gente fina, e a gente ter deixado ele sair para entrar, né, outro guitarrista, foi uma má escolha, né, bem ruim a escolha, ali, ali naquele momento a energia fez, pô, né, naquele momento. O Aquiles também ia sair, a energia também fez, pô, e aí de repente todo mundo ia sair e a gente no desespero de, ah, vai entrar um, sai, volta, entra outro, aí eu nem sabia mais que eu estava tocando direito, nunca mais consegui entrar no palco, eu não tinha mais aquela energia do Aquiles tocando, do Léo tocando, do Thiago tocando, do Juninho tocando, esse time, pra mim era um time, o Ritual teve o time dele, né, ali no Xamã, que era forte, e a gente pra mim no Noturno teve esse time, que aquilo era noturno, quando eu vejo a Noturno hoje, torço pra eles pra caramba, cara, vi hoje eles no Estadão, ali que vai ter o show deles, ótimo, né, legal pra caramba, mas pra mim aquilo também não é Noturno, né, pra mim aquilo é o Bianchi seguindo com o nome Noturno, igual a gente seguiu com o nome Xamã em algum momento, né, mas eu acho que a energia também nunca mais vai ser a mesma do que a gente teve ali no começo. E você, abrindo um parênteses aí, quando isso aconteceu, você acha que você conseguiu ver de forma mais clara como os fãs do Xamã se sentiam em relação à formação Imortal? Ah, caramba, ah, caramba, assim, eu acho que, cara, quando isso aconteceu e eu vi a banda de fora, né, assim, fazendo as coisas e tudo mais, eu queria ligar pro Luiz na hora, né, e falar, puta, Luiz, desculpa, cara, né, porque é muito louco, né, você ver isso acontecendo e não é uma coisa que você quer que aconteça, mas também não é uma coisa que você, tipo, controla e também você não torce contra, então é uma sensação muito estranha, porque ao mesmo tempo, pô, eu nunca vou torcer contra o Thiago, claro, né, o cara abriu um monte de porta pra mim, sempre que tiver uma relação super próxima, por muitos anos, nada, qualquer problema não vai apagar isso, né, assim, enfim, qualquer problema que ele acha que eu tenho com ele ou que eu acho que ele tem comigo, enfim, isso nunca vai apagar o que a gente teve, então, eu nunca vou torcer contra, mas eu entendi perfeitamente, sabe, e quando eu vi um fã virando lá pra mim, falando assim, nossa, que exato, eu fui no show, mas não é a mesma coisa, não tem nada a ver, né, coisa assim, eu falava, pô, eu sei, agora eu entendo, né, o que aconteceu ali também, né, mas, mas eu também espero que eles, do mesmo jeito que eu conseguir aproveitar a oportunidade, espero que eles aproveitem também, né, e consigam fazer disso uma carreira, e tudo mais. Tá, agora eu queria abordar especificamente esse tema, esse tema da separação da banda, primeiro, como é que você sentiu a saída de cada um dos membros anteriores à sua saída, a saída do Léo em primeiro lugar, e depois a saída do Aquiles? A do Aquiles, eu vou falar do Aquiles primeiro, porque a do Léo é maior, a do Aquiles, assim, como o Aquiles, ele entrou pra fazer um trabalho na banda, né, ele não começou com a gente exatamente, não passou pela troca do Xamã e tudo mais, a gente nem sentiu, assim, lógico, muita batera, né, trazia muita força pra banda e tal, mas, energeticamente, não foi uma coisa que realmente falou, nossa, né, destruiu a gente, não foi, o Léo foi mais, né, assim, o Léo foi mais, e o problema do Léo foi que a gente concordou, e a gente meio que, na época a gente falou, não, beleza, acho que é a melhor coisa a se fazer, então ali, a do Léo foi pior, né, pra mim, assim, do que a do Aquiles. A do Aquiles, a gente sabia que em algum momento também isso ia acontecer, né, não acho que a gente fez a melhor escolha, né, do mundo, apesar do Henrique ser um cara super gente fina, mas, na época eu acho que a gente tinha que ter insistido um pouquinho mais ali, de esperar, ver se Aquiles ia voltar ou não, a banda poderia ter seguido um pouquinho mais com ele também, mesmo que tivesse parado por um tempo, mas as duas saídas são muito ruins, quando você tá numa banda, né, e você teve energia muito forte com eles, pô, você passou, a gente passava 70, 80 dias no ônibus junto, né, sem parar, pô, a gente sabia tudo sobre a vida de cada um ali, sabia tudo como que era, sabia a cor da cueca de cada um até ali, né, então, esse negócio, então assim, é duro quando você perde essa unidade, né, eu acho que o Tiago, ele sempre teve como exemplo o Dave Mustaine, então, o Tiago, ele tinha isso dentro dele, que não precisava dessa unidade tanto, que ele tinha força suficiente, né, talvez ele tenha essa força, eu não tenho exatamente, né, então, eu dependia daquela energia, quando eu perdi ela, meio que eu perdi o centro ali de tocar, e quando você realmente sobe no palco, não faz mais sentido, né, você fala, pô, não faz mais sentido, aí tem alguma coisa errada, aí parou, então, eu acho que a saída dos dois foi o que acarretou isso aí mesmo. Isso. Agora sim, falando especificamente sobre a sua saída, quanto tempo depois da saída do Aquiles, você continuou na banda, e como é que foi exatamente a sua conversa com o Tiago, para selar a sua saída em definitivo da banda? Então, a gente, a gente continuou um tempinho até, bastante, a gente até fez bastante show ali com o Henrique na batera, né, na época a gente começou a tocar com o Mike Orlando, que era da Adrenaline Mobi também, né, então, a gente começou a tocar com a gente, eu fiz um monte de show com o Mike Orlando, o Henrique Mobi já é com essa formação, né? Já, já, é com, inclusive, é com outro guitarrista até, né, que era com o Bruno, isso, então a gente fez, fez bastante show, fez bastante coisa, mas, teve uns últimos shows, assim, a gente estava em Dourados, né, tocando, e não foi um show ruim, foi um show bacana, assim, mas quando acabou o show, a gente voltou no carro, e eu e o Juninho, a gente sentiu que não, não, não dava mais, né, daí eu sentei ali com o Tiago, e o Juninho, a gente falou, cara, vamos deixar essa banda, uma banda sem shows por um tempo, para a gente ver se dá para trazer o Léo de volta, para ver se dá para trazer o Aquiles de volta, você está bem lá no estúdio, eu estou bem aqui, o Juninho está bem, vamos tentar pegar um tempinho aí da banda, né, e acabou que o Tiago não queria isso mesmo, o Tiago não queria dar tempo, ele estava com essa oportunidade da turnê na Rússia, que ele acabou fazendo depois, e eu não, eu não queria ir, né, para a Rússia fazer essa turnê, por motivos, né, de trabalho, que também não, não estava, é, disposto a fazer essa turnê e tal, e aí foi um desencontro de ideia, realmente, que o Tiago falou, eu quero continuar, e eu falei, eu não quero desse jeito, eu não quero continuar, e aí ele optou por continuar, realmente, e fazer uma seleção ali, de outras pessoas que entrariam no lugar, falar que foi amigável, claro que não, porque se fosse amigável, a gente saía, a gente talvez não teria saído, né, mas, assim, não teve uma briga, né, a gente só, eu lembro até no McDonald's, né, que a gente, a gente sentou ali no McDonald's, bom, a gente tinha bastante no McDonald's, inclusive, né, mas, mas, a gente sentou ali, começou a conversar, e eu falei, Tiago, pra mim, eu não vou, e eu realmente esperava que ele falasse, então, vamos dar um tempo, mas ele falou, ó, eu vou seguir, né, e, enfim, ele resolveu seguir, sem problema, né, porque a gente percebia que aquilo era a vida dele, e ele ia seguir com a noturna de qualquer jeito, e talvez eu e o Juninho, até a gente tivesse em outros caminhos, já mais, mais que a gente decidiu pra nossa vida mesmo, do que a banda em si, né, então, foi isso. E logo depois da sua saída, o Juninho sai, né, você acha que se você não tivesse saído, o Juninho tinha continuado na banda? Tinha, tinha, porque a gente, assim, a gente tinha essa unidade muito forte ali, não só da banda, mas a gente tinha uma unidade muito grande de trabalho mesmo, de falar sobre outras coisas, né, e tudo mais, ele com a empresa dele, eu com a minha empresa, a gente tava sempre batendo todas essas bolas, e a gente falava o que a banda faz sentido pra gente, o que as nossas empresas fazem sentido pra banda, e a partir do momento que eu falei, vou sair, né, e eu era quem fazia essa parte mais de marketing, essa parte um pouco mais business ali, né, o Juninho falou, ah, eu não vou, porque eu não quero ficar na banda, que vai agora ser mais artística, e vai ter que ir atrás de tudo sozinha de novo e tal, prefiro também sair, ele fazia sentido também sair na época, do que tentar fazer de novo aquele renascimento, né, sem as pessoas que a gente tava acostumado, então, ele decidiu sair no McDonald's também, foi junto ali no McDonald's, ele... a reunião? Foi, ele ficou um pouquinho mais, porque ele, tipo assim, ninguém queria se dispor com o Thiago, ele tava gravando umas coisas ali ainda, e tudo mais, então ele acabou ficando um pouquinho mais, mas daí depois de um tempo ele, ele também já falou, foi dois meses depois, ele já saiu também, né, mas nessa mesma reunião ele já falou, se você sair, eu saio também, né, e a gente, assim, cara, de maneira nenhuma a gente queria, a gente queria ter dado um tempo, né, na verdade, assim, acho que era, mas enfim, mas o, acho que o Thiago merece, sabe, tipo, também, até um tempo atrás agora a gente, depois de muitos anos a gente se falou pela primeira vez, acho que ele merece, então, tá, tá, tá ok, né, tá em boas mãos ali. É isso aí, e hoje, você sente falta desse período que você passou com a noturna, principalmente do começo? Claro, claro, eu acho que assim, hoje talvez, é engraçado, porque hoje talvez eu não conseguiria mais ter isso, né, então assim, hoje no momento de vida que eu tô, talvez fosse impossível ter aquele momento, né, mas sinto super falta, né, porque eu sinto mais saudade e carinho do que falta, na verdade, é você lembrar com carinho de uma fase boa, mas é muito legal porque eu conto tudo isso pros alunos, né, então eu sento ali pros alunos e conto todas as histórias, todas as coisas, então é muito bacana poder sempre reviver isso. A partir do momento que você saiu da banda, como é que tem sido a sua vida? A partir do momento em que você deixa no turno? Eu me concentrei, realmente assim, eu sempre gostei muito da parte didática, né, acho que desde o Xamã, quando a gente fazia show, eu sempre tava uma escapadinha no dia do show, enquanto todo mundo tava descansando, tá, eu ia fazer um workshop numa escola, eu ia fazer um workshop numa loja, eu sempre gostei muito dessa parte didática, e por isso que eu acabei entrando pra dar aula em faculdade, né, depois eu não emitei, mas eu resolvi realmente botar meu foco nessa parte, e eu nunca imaginei que eu ia realmente virar sócio de um grupo, né, do tamanho que é a School of Rock, né, hoje, e aí, a partir do momento que eu acabei realmente assumindo essa sociedade na School, né, e tudo mais, pra mim foi super importante. Eu tive uma passagem pelo Armored On, né, também, antes ali pela banda, né, ali, foi muito rápida, né, minha passagem ali, mas eu tava sentindo falta de tocar, né, e eu gosto muito do Rodrigo, que também não tá mais, no Armored On, e a gente acabou começando a tocar junto e tudo mais, então aquele momento foi legal também, pra poder tocar, pra poder gravar, fazer umas coisas assim, mas eu não consegui ir além daquilo, sabe, tipo assim, aí eu já entrei pro mercado didático mesmo, que não é uma doideira, que você é reunião pra caramba, é meta, lead, formio, marketing e tudo mais, então assim, acabei entrando pra esse mundo que eu gosto bastante, e fui por aí, né, então hoje eu sou super realizado, talvez muito, não mais, mas talvez tanto quanto tocando, né, e acho que é isso que a gente tem que buscar na vida, sabe, acho que a pessoa que ela perde uma coisa, que ela achava que era a melhor coisa que ela tinha, se ela não achar uma outra coisa que ela goste tanto quanto também, ela só vai se afundar, né, então acho que quando a gente perde uma coisa que a gente acha que é o melhor que a gente tem, a gente fala, pô, se eu cheguei naquilo, eu vou chegar em uma outra coisa que eu gosto do mesmo jeito, só não parar e seguir, então essa questão de, né, que eu vejo muita gente que tem uma banda e ela acabou e a pessoa ficou em depressão, não que ficar em depressão seja um problema, mas a pessoa, ela tem que achar uma outra coisa, no meu caso eu achei, né, esse outro caminho, e coloco tanta garra quanto nesse caminho, como se eu fosse fazer qualquer outra coisa, acho que eu colocaria mesmo a garra, né, pra chegar e gostar do que a gente faz, eu acho que muito mais do que você fazer o que você gosta, é você gostar do que você faz, né, eu acho que isso é importante. A sua passagem pela Armored Down, ela deu bastante o que falar, né, então eu queria saber como é que surgiu esse convite, como é que foi o período no qual você tocou com a banda, e como você saiu da banda, e como é que você viu a repercussão de tudo o que aconteceu em relação aos irmãos e tudo mais? Cara, foi muito louco, foi um dos períodos mais doidos que eu já vivi, porque tá aí uma coisa que você nunca acha que você vai viver, né, então, é, uma coisa muito louca, porque assim, quando eu acabei entrando, a gente já tinha feito o tour com o Armored Down, né, com a noturna, a gente fez bastante com eles, né, e, cara, eles davam super bem, né, assim, os meninos ali são todos muito bonzinhos, todos muito legais, né, o próprio Eduardo sempre foi super gentil com todas as nossas famílias, resolvendo um monte de problemas e tudo mais, tá assim, é, não tenho nada o que falar, né, assim, foi realmente uma coisa que eu tava lá muito feliz, na verdade, de fazer aquilo, de estar do lado daquelas pessoas, tava super bacana, né, o relacionamento e tudo mais, a gente chegou a gravar um álbum inteiro, né, ali, é, foi muito legal, porque eu pude compor de novo, então eu entrei mais pra fazer esse lance de composição, né, do, do álbum e tal, o álbum ficou muito legal, ele nunca foi lançado, mas ele ficou, muito bacana, e aí quando estourou toda aquela história, né, é o que eu sempre falo, assim, eu não tenho nem conhecimento, nem técnico, nem político, nem nada assim, pra, tipo, realmente entrar e começar a falar, né, sobre um assunto específico, mas eu fui muito sincero pra eles na época, eu falei, gente, eu tenho hoje uma empresa aqui, né, a partir do momento que um assunto, começa a respingar em outras coisas aqui, antes de eu mesmo fazer um julgamento, ou eu mesmo ir atrás, eu preciso pensar ali, né, na, naquela minha empresa, junto com o meu sócio e tudo mais, então qualquer coisa eu preciso tá resguardado ali dentro, né, então a minha saída foi, foi assim, ela não foi mais rápida, porque foi muito confuso tudo, e a gente mesmo não, não ensaiava e não se via por um longo tempo, antes, é, antes daquilo acontecer, né, então a gente não tava se vendo tanto assim, era uma banda que se via muito pouco, então foi muito confuso, mas, mas quando deu aquela polêmica, independente do, do que cada um julga e tudo mais, mas aí acabei, né, optando por sair, e, mas também com muito carinho, tá, independente do que eu te falou, né, qualquer coisa que aconteça, não apaga, né, as coisas boas, ou as, ou as gentilezas, ou as, os sentimentos bons, ou mais que, que passou, né, e é mais uma banda que, 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 que fez parte da história, da minha história aí também, Você mantém contato com os irmãos ainda hoje, não? A gente, assim, eu cruzo muito, né, com, com todo mundo, porque eu vou muito no estúdio, né, indo ali pra fazer algumas coisas, pegar pro Rodrigo, equipamento, a gente adora equipamento, né, então faz assim, mas nunca mais pra tocar, ou alguma coisa assim, né, mas, mais uma, mas, claro, né, o carinho ficou ali, por todo mundo, né, então, ele tem filho, né, que também toca, então, pô, o filho do, o caso do Eduardo, né, o outro irmão eu nem cheguei a conhecer, na verdade, né, eu não, não conheci ele, né, pessoalmente, eu nunca nem falei com ele, né, mas o Eduardo, e o filho dele é um menino super gente fina também, que, que usa a música também pra, pra se sentir bem, pra fazer mais amizade, tudo mais, então é muito legal ver essa evolução dele, então acho que, é como eu falei, cara, acho que o mundo, tudo vai ter sempre três, três lados da história, né, então, é, eu, esse assunto eu realmente não entrei pra julgar, ou pra falar nada, eu preferi só deixar, deixar acontecer, porque eu não me sentia vontade de fazer nada naquela época, né, então, se mais pra frente ver que foi um erro, ou se não foi, mas acho que é o que tinha que acontecer, na hora. É isso aí, e com a galera da Noturno, com quais membros você mais mantém contato? Claro, você tem muito contato com o Juninho, né, mas com o pessoal, o Aquiles, o Léo, o próprio Thiago? Infelizmente, né, infelizmente o Juninho fica ainda, não tem a ver, eu tenho, eu tenho, o Aquiles, o Léo, mas sempre que a gente se fala é legal, né, mas não tem muito contato, a gente fez muito workshop dele agora na School of Rock também, na última vinda dele pra cá, o Léo, adoro o Léo, a gente às vezes sai pra jantar, né, pra conversar, sobre a vida, coisa assim, o Thiago realmente não tem mais contato, né, com ele, curto algumas coisinhas ali no Instagram, ele, ali, mas tipo, nada, nada muito além disso, e o Juninho que eu realmente tô super próximo sempre, né, de ficar batendo, não só tocando, mas em várias outras coisas juntos ali. Que legal. E você como bastista, o Felipe Andreoli recentemente lançou um disco solo, né, finalmente, que eu achei que ficou animal, você não pensa, não tem vontade em lançar um trabalho com a sua assinatura, um disco solo do Quesada? Eu vou lançar, em 2023, eu tô me mudando agora, né, e nesse novo lugar que eu vou morar, eu vou ter um estúdio ali, e a primeira coisa que eu vou fazer nessa casa nova, no estúdio, vai ser um álbum, né, então eu já tô com as composições prontas, né, ali. Legal. São composições que não são instrumentais, na verdade, elas são com vozes, eu já escolhi todos os vocalistas que vão participar, o Alirio é o primeiro, inclusive, que vai fazer, então, 2023, com certeza, eu vou lançar. Quando o Andreoli lançou, eu falei com ele, eu falei, cara, animal, cara, fazer um negócio daquele, dá muito trabalho, né, e pegar aquele monte de participação, e fazer aquele baita som, e compor tudo, dá um belo de um trabalho, e então, aquilo me inspirou pra caramba, né, quando eu vi ele lançando, aquilo me inspirou, eu falei, pô, eu vou fazer um também, né, não, acho que na sua hora, 2022, não era definitivamente o ano pra eu parar agora e fazer, mas 2023, com certeza, vai vir aí. Que legal. Então, eu já aproveito, ia falar alguma coisa, Caio? Nada, só dizer que bacana mesmo. Que legal. Vai ser legal. Aproveito, então, pra emendar já a última pergunta, pra finalizar, e perguntar o que que o fã pode esperar do Fernando Quezada pro futuro, você já adiantou que vem um disco novo por aí, mas além disso, se tiver mais alguma coisa, o que esperar do Fernando Quezada pro futuro? Cara, eu acho que, sabe que quando eu assisti o filme da School of Rock, né, aquele filme, lendário filme, né, Escola do Rock, que é o, ele justamente é o filme da escola, né, a escola que, a escola veio antes do filme, né, e, quando eu vi o Jack Black ali, né, pra mim ele representa uma coisa muito legal, que é realmente a inspiração das crianças transformarem a vida fazendo música, né, e desde o momento que eu entrei na School, que eu percebi que era uma empresa muito grande, muito fora do que a gente tava acostumado, do tamanho de uma empresa musical, né, tudo mais, eu percebi que ali eu ia ter a chance de realmente, assim, uma hora olhar pra trás, quando eu tiver sem cabelo já, né, tudo aqui e ali, já veinho, quando eu tiver ali, eu vou olhar e falar, caramba, cara, eu consegui fazer 30 mil, 40 mil jovens que não escutariam rock, escutar rock, aprender através de grandes clássicos, e, tipo, transformar a vida deles através disso. Hoje, muitos dos nossos alunos são pessoas que sofrem bullying na escola, são pessoas que não são incluídas normalmente como uma pessoa, né, ali no grupinho, e a gente percebe que elas acabam ganhando uma nova voz, um novo poder, quando elas fazem música. Então, acho que o meu, o quezada novo é esse quezada que vai tentar fazer, é, os jovens escutarem rock, né, e tocarem rock, e transformarem a vida através da música, acho que isso, pra mim, é o meu principal ponto hoje, né, se eu, se eu, como eu falei, né, quando eu vi eles tocando no palco do Rock in Rio, eu me senti mais realizado do que se eu mesmo estivesse tocando, então, acho que eu, eu aprendi, é, que a profissão do professor, do coordenador, do diretor e tudo mais, é ter sucesso através do outro, né, e você ficar feliz através do sucesso do seu aluno, ou da pessoa que você tá, né, tutoreando ou guiando, e acho que esse é o, meu novo, meu novo objetivo na vida é esse agora, né, e claro que não vou parar de tocar nunca, e, e vou fazer esse álbum, né, no final do ano, inclusive, eu vou avisar o Juninho que ele queria gravar as músicas, eu vou falar Juninho, eu primeiro vou gravar o meu, brincadeira, mas, mas acho que a gente vai fazer, vai lançar as coisas aqui com o N, mas vou fazer meu álbum também, que vai ser uma realização pessoal, né, mas eu realmente espero, daqui, é, daqui uns anos, que vocês recebam aqui, tipo, por exemplo, um artista que saiu da escola, né, que se inspirou tocando ali, que virou um baita baterista, que virou um baita guitarrista, e que isso fez realmente a gente mudar a vida, né, dele, e que ele possa inspirar outros adolescentes, isso é isso que é o, que é o meu futuro agora. É isso aí. Pessoal, essa foi a nossa conversa com o Fernando Quezada, baixista, que passou pelo Xamã, pela Noturnal, que toca o Projeto N, que é produtor, professor, enfim, queria agradecer imensamente a sua participação, aqui, Fernando, pedir desculpa aí pela quase uma hora e vinte que a gente tomou do seu dia, espero que você tenha curtido tanto quanto a gente, o tempo aí é seu livre, para você se despedir do nosso público e dar o recado que você quiser dar. Pô, cara, primeiro, muito obrigado aí vocês dois pelas perguntas, pelo carinho, delicadeza nas perguntas, e por ver que realmente, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz de poder responder, poder falar sobre esse período, eu poderia ficar aqui durante seis horas falando sobre esse período, que, para mim, isso é como se fosse reviver, né, algumas coisas, então, agradeço, né, eu peço desculpa pela correria ali de atraso, vai, tudo mais, mas acho que o importante é no final dar tudo certo, mas queria agradecer demais e falar parabéns para vocês, cara, o que vocês estão fazendo ali, as pessoas que vocês estão entrevistando e como vocês estão entrevistando, mostra muito respeito pelo trabalho de todo mundo, mostra muito carinho pelo trabalho de todo mundo, eu acho que é disso que a gente cresce, então, muito obrigado. Valeu, Caio. É, por hoje é só agradecer bem somente ao Quezada, pelo tempo e tal, agradecer, porque a música do Quezada faz parte, né, principalmente da minha jornada ouvindo heavy metal, porque desde, eu fui começar a ouvir bem na época que o Xamã tinha separado, então eu peguei o Xamã mais para frente, né, então, a trilha sonora que eu peguei foi o Xamã, e Morton, depois que eu fui pegar o outro, né, e é uma coisa muito doida, e agradecer e torcer para que tudo dê certo, seja na School of Rock, nos projetos e tudo mais, você merece. Obrigado, viu, Caio, muito legal saber disso, muito bacana, que o próximo álbum ali seja trilhas novas ali para todo mundo aqui também. É isso, inclusive já fica o convite, quando você for lançar o disco, a gente grava uma nova entrevista, ou você participa de uma live com a gente, para fazer o lançamento e todo mundo comemorar lá. Pode deixar, eu vou, saindo da entrevista, eu vou te mandar o, vou mandar para vocês lá no Instagram, a música que a gente vai lançar com o Russell, para ver se vocês gostam também, mandar lá. Ah, maravilha. Spoiler ali. Legal, legal, legal. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Fernando Quezada, então se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, se gostaram da entrevista, deixem o like, claro que gostaram, foi legal para caramba, nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix, e aguarde as nossas próximas entrevistas, que vem coisa muito bacana por aí, beleza? Até a próxima, e falou! Abraço! Abraço!